Bom dia galera, vou colocar mais um vídeo aí no canal, faz tempo que eu não posto nada, só que não é de gol, hoje é uma novidade, vocês estão vendo aqui, não sei se é refletor ou defletor, então, é um defletor de 100 watts, e ele tem esses leds e tem um reator pequenininho nele, para quem nunca abriu, não sabe, mas ele tem um pequeno reator, e eu funcionando na internet, achei esse led aqui, achei esse led também, 110 volts, não sei se dá para você ver, 100 watts, ele, você vê o tamanho dele, ele é pequenininho, mas a mesma luminosidade que ele tem é o mesmo desse, só que, só dá um pouco de diferença, porque lá os leds é fechado, e ali é uma tinta meio que espelhada, é fechada com o vidro, então, como ela tem, ela tem as ondulações nas laterais, assim ó, dos dois lados, e para cima e para baixo, ela dá um desfoque na luz, né, abrindo mais espaço de luminosidade, no caso desse daqui, eu vou instalar ele desse jeito aqui, ele vai iluminar até bem, só que, não vai ser a mesma coisa desse daqui, por causa da, por causa da carcaça do refletor, se eu tivesse a carcaça dessa aqui estragada e instalar isso daqui, é a mesma coisa, paguei 25 reais, é, na realidade o conflete saiu para o 30, né, ele vem só essa pecinha aqui, não precisa de reator nem nada, eu cortei um fio, né, soldei aqui e aqui, e vou lá para dentro, que eu vou mostrar para vocês agora o que eu vou fazer, então, é, voltando aqui, é, o que que nós precisa, é, se eu ligar, se eu ligar ele aqui, ó, é, deixa eu ver, ó, tem desses 110, tem 220, né, aí fica a seu critério, se eu ligar aqui, ó, ó, aí, ó, tá vendo, só que eu tenho que desligar rápido, por quê? Porque ele esquenta, ele esquenta demais, né, e eu preciso arrumar um dissipador de calor, dissipador de calor e pasta térmica, porque lá tem o dissipador de calor, que é a carcaça do próprio defletor, né, é, então, aí, o que eu vou fazer, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar um dissipador desse daqui, ó, pode ser qualquer dissipador, esse daqui é um dissipador de, de computador, né, que é dissipador de calor do, da, rapaz, eu esqueço, da, da placa-mãe lá do computador, né, é, eu tirei, né, é, do processador, ó, pode ver aqui, ó, eu tirei ele, né, e o que que eu vou fazer, ó, tá vendo, vou colocar ele aqui e vou fixar, né, vou passar a pasta térmica aqui, tudo certinho, vou fixar, e eu vou deixar ele assim, ele vai dar bastante luminosidade, mas é igual eu tô falando, não vai ser igual um defletor, porque ele não tem vidro na frente, ele não tem aquelas quedas dos lados, dos quatro lados, entendeu, pra poder espalhar a luz, mas vai iluminar até bem, né, e isso daqui sai mais em conta, você vai comprar um defletor de, de 100 watts aí, você vai pagar aí, em torno de 100, 90, esse daqui saiu pro 30 real, esse daqui saiu pro nada, ó, ó, não tem gasto nenhum, comprei a pasta, ó, pasta térmica, né, comprei a pasta térmica também, paguei 10 real nesse potinho, ó, ó, na pasta, e aí que eu vou fazer o que, ó, eu vou colocar ele aqui, vou marcar aqui, né, vou furar e vou pôr os parafusinhos, aí daqui a pouco eu volto pra mostrar pra vocês, pra não ficar longo o vídeo, então, fiz os furos, vamos passar a pasta, né, se tem uma pastinha, tem um cheiro até gostoso, sabia, aqui, cheirinho bom, cheirinho meio de, de chiclete, de tutti-frutti, certo, doido menino, passa bem, ó, precisa passar a pasta pra você, borrocado, de fazer aquela, com a miratona, passar uma quantidade boa, limpa os dedos aqui em cima, passa mais um pouquinho aqui, não é muita coisa, né, só pra dar uma sujadinha aqui, o que vai mandar, né, ó, então, vê aí, o pessoal fala assim, ah, mas você passou pouca pasta, mas tem bastante pasta, não necessita passar tanta pasta assim, agora nós íamos aqui, o furo, no caso, aqui, vamos ver se vai casar assim, e aí, 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 O que é que é isto? O 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 que é isto?